É uma vibe meio musiquinha de Natal, não? Eu tô com medo, alguém me abraça. Ai, meu Deus. Caraca, eu já chego quase sendo atropelada pelo carrinho. Carrinho da pizza. Ah, p***! Dia 1. Tenho que me comportar direito. Eu sou o Dai e vou me comportar bem. Olha o nome que eu escolhi, que legal. Tá, já sou eu aqui. Tapete. Olha o meu quarto. Meu Deus do céu, fuja da escola antes que a Irmã Madeline. A Irmã Nã pegue você. Tem uma comida podre aqui que parece... Isso aqui é comida ou é... Deixa pra lá. Aguarei o livro aqui comigo. Soltei o item pra pegar o... Soltei. A mulher anda com uma enxada na mão. A mulher anda com uma enxada na mão. Será que dá pra ir? Ah, custava segurar isso e fazer o negócio direito sem fazer barulho? É muito difícil não fazer barulho. Ah! Meu Deus! Meu Deus! E agora? E agora? Ela... Ah! Ah! Três, eu não esperava. Meu Deus, onde eu me escondo? Que medo, desgraçado Eu posso ouvir seus pais chorando daqui, não se preocupe Caralho, que susto Mano, nossa, esse jogo tá muito desgraçado Putz, cara Eu tô tomando uma surra nesse jogo, tá muito difícil Toda hora eu tô fazendo qualquer coisa e essa mulher aparece Merda Ai, meu Deus, e agora? Tá vindo o capiroto e eu não sei o que fazer Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não sei nem jogar isso aqui ainda Vamos com calma, eu me escondo aonde? Ai, no armário, no armário Putz, do céu, caramba, eu quero me esconder Ai, Santo Cristo, eu não sei onde ela tá Ai, cara, eu não sei Eu acho que eu não ouvi tudo Ela ouve tudo Eu não sinto Eu vou fazer uma surra de suas mãos Meu Deus, gente Inferno, essa mulher não para Que terror, que terror Eu tô sem ver nada Eu não sei o que fazer Aqui Vai, achei alguma coisa Alavanca, sei lá, puxa Ai, tem que achar possível Mas é muito difícil não ser pega Não Eu não tinha certeza de onde que ela tava vindo Eu posso morrer, já tem um possível colocado Possível? Ai, puta merda, ela tá vindo Não sei se ela tá vindo na minha direção ou não Não sei se isso aqui, o jogo, eu considero que eu tô me escondendo ou não Usa as coisas pra jogar e direcionar ela pro lado posto do seu Caramba, Júlio, eu vou ser um gênio, cara Vou fazer isso Ai, dá errado, tá ligado? Ih, que isso? Eu tô três quilômetros de distância dela Que jogo filha da f... Faço o tempo, jogo que não deixa de acontecer Ah, mano, meu coração simplesmente saiu Minha alma saiu do corpo agora e voltou Meu Deus Eu fui largar esse livro aqui, cara Muito Esse jogo é muito desgraçado Meu Deus Meu Deus Ai, tá aí, olha essa questão muito grande Caralho, tem que ter escapatoada Eu não sei nem onde eu tô indo, mas... Que corna Pô, ela do nada, ela passa por uma estupulação Você nem tá correndo atrás de mim e ela passa porada Tubulação? Ela é assada já, hein? Nãããão Onde vem ela? Onde vem ela?